Então, né? O que você acha, gente? Se for outro Hunter, você deu. Se for outro Hunter, nós que lute. Nós que lute. Ô caralho, a pessoa tem que usar a pudradeira logo agora. Tomar no corpo. A gente podia ter colocado que tava todo mundo de Tide, né? Colocado lá, tipo, 36. Aí outro 36, né? Por dia, por dia. Pra obrigar ele a ir de Undead. Aí ele pega e vai comer um Hunter. Ou ir com dois rescuos de kite. Não que seja necessário saber se for o Undead, mas o porão é na fábrica. Não precisa saber, mas eu peguei um chapéuzinho de Natal. É ele mesmo. Ai meu Deus, veio pra mim. Cai tu bicho. Véi, como é que cai, deixa eu estar desgraça. Tu viu o que ele fez? Com sorte. Com os poderes de Grisco. Nem Grisco, nem Negresco aqui. Não remeu a xirra. Ele tinha usado um TP da última vez, né? Sim. Tô indo pra casa do Han. Ele provavelmente sai de TP. Gastei uma caixinha lenta pra deixar ali, vai que esse vagabundo dá TP. Ele fecha a janela, me fudi. Tem pazinha ainda. Tá boa agora, fodeu. Tá quanto, gente? Pelo amor deus. Eu tô mais de 80 aqui. Eu tô um botão. Eu tô um botão. Eu tô um botão. Eu tô um botão. O quequinho? Gente, eu buguei! Gente, eu buguei! Foi muito da hora. Ah não, CP em mim. Vai tomar no cu. Não, 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 moço. Não, não, não. Não sei jogar de barbend, não. Eu não sei jogar de barbend, não. Eu não sei jogar de barbend é o quinho. Eu sou apenas o iniciante. Puta que pariu, né? O dash também não precisava dar esse dash, não, moço. Tá de boas. Ah, vai usar o negócio duas vezes, não vai? Tô indo pra falar. Ainda não vai comer as duas. Obrigada, Gwen. Nada. Ficou, nem falei. Velho, eu abri esse baú aqui, mas ele vai vir pra cá, vai me ver. Vai pro portão. Sim, ele tá empolhido. Gel, tem uma caixinha lenta ali. Você pode usar ela. Boa, então. Valeu. Essa máquina ali atrás tá muito boa, tá aguentando? Eu vou pra ela, vai pra outra. Tá. Happy or Merry Christmas, we are. E não é o e-ha-pio, moço, é o e-se-o. É doido. É sim. Doidão. Merry Christmas! Porra, velho! Lembrei lá do medo. A gel ainda levanta. Obrigada, Hunter. O Hunter tirou a caixinha lenta pra mim. Você é um amor, obrigada. Mas não afeta você, amor. Caralho, Gwen. Deixa ele me ajudar. Afeita você. Gente, tá com quantas máquinas? Eu tô fazendo tudo aqui. Sem talento. Ele tá no check. Killer check. Não, eu tô aqui perto da África de Natal. Ele perguntou pra mim. Ai, voltou pra mim. Nex, ajuda ela. Porra, velho! Morreu. Só quem me segurasse. Nossa! Não vai dar tempo. Eu não vou conseguir. Ele veio pra mim. Pega gel, Quinho. Pega gel, Quinho. Pega gel, Pega gel. Segura. Meu Deus! Pega gel, pega gel. Ai, Quinho! Curajé, ele tá comigo. Não dá cachaça, não dá cachaça. Não dá cachaça, Val. Bebe, bebe, caralho. Se esconde, se esconde que tu morre, caralho. Gente, eu vou lá pra cima da fábrica. Ele tá olhando máquina, ele tá olhando máquina. Se esconde, não... Saiu de mim. Meu Deus, meu tempo, eu nem acredito. Caralho, Quinho, você é um herói, viu? Te contempla. Tá voltando pra cá. Paga o maior pau pra tu agora, viu? Vai lá, gente. Confio em você, time. Tá em mim. Tchau. Tira esse puto daqui. Quinho, foi pra onde, Quinho? Tô voltando pra casa do Rother. Eu vou abrir baú no porão, gente. Ó, vai. A dungeon é aqui, ó. Onde o Lex caiu a primeira vez. Saiu de mim. É. Eu não sei o que foi que você... Ele tava carregando o golpe, o coração tava batendo ainda. Vai voltar pra máquina. Aqui. Joga. Nossa, levei um teu choque. Meu Deus. Tá com quanta máquina, o Lex? Tá uns 80. Velho, eu tô de corvo. É ele ali. Oi, mãe. Beleza. Voltou pra máquina. Qual máquina? A casa do Hunter? O Hunter. Gente, pelo amor de Deus. Agora é o Lunex que não pode cair. Ele me trancou, meu Deus. Minha filha, sai dali. Gente, desculpa. Eu vou cair à toa. Ai, gente, eu não acredito. Ele tá acampando a máquina. Eu tô em outra aqui no portão. CP é em mim, gente. Vai pra máquina. Vai pra máquina. Eu me levanto. Esse usa a detenção. Então, depois que eu já tomar um tapa, eu termino. Tá com quanta máquina, gente? Tá quase pronta. Tá primit. Termina, 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 termina. Termina, termina. Calma. Ai, desculpa. Não, não. Sem problema. Ele veio de uma vez. Não é, cara. Onde é que é o sapão? Não sei. É aqui perto do portão da Killer Shack. Se ele derrubar a gel, ele mata a gel. E o portão daqui da lua tá aberto. Onde você tá, gel? Só que não pode cair a gel. Vocês podem cair ainda. Eu tô aqui. Onde é, gel? Ele tá chegando aqui. Ele tá aqui, amiga. Vocês estão safe? Sim. Espera um pouco. Quem pode cair ainda? Eu. Eu também. Eu não caí nenhuma vez. Ele tá aí no portão. O sapão tá aqui, né, gente? No portão, né? Sim, do lado do portão. Vai aqui, ó. Tá na danja, amiga? Tô. Tá. Tô indo embora. Ai, meu Deus. Eu amo o caralho, velho. Ai, vou dar uma dancinha aqui, gente. Eu mereço. Eu só fiquei ali. Me curando a cara dele mesmo. Caralho, velho. Que viagem. Gente, estou emocionadíssima. Meu coração está aos alturas. E pensar naquela hora que você caiu, gel, no começo. E logo em seguida eu te curei e deu bom, né? Deu, deu, deu. Caralho, gente. O Quinho me segurou no fiapo do fiapo. Segurou. Arrasou. Quinho herói. Quinho herói. Quinho.